Fala galera, hoje mais um vídeo na caverna e hoje um vídeo especial, vamos mostrar o início agora dos testes do Update 5 Estamos no acesso antecipado, isso mesmo, temos aí o acesso antecipado das novidades de ninhos e skins E nesse primeiro vídeo dessa série, a gente vai fazer uma série, é isso mesmo, uma série das novidades, tem bastante coisa E nesse primeiro vídeo eu vou fazer um apanhado geral de todas as espécies, mostrando as skins e as possibilidades É claro, é uma infinita possibilidade de cores, então se você quiser tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa específica Aparece lá na nossa live, vamos estar ao vivo hoje ainda e nos próximos dias que tivermos a oportunidade Enquanto o servidor estiver online, então se você quiser aparecer lá, não se esqueça, o link vai estar na descrição do vídeo Então vamos lá, vamos aqui passar por todas as espécies e mostrar um pouco de tudo que é novo, tá beleza? Vamos lá então cavernosos, olha só, aqui vamos começar então pelo Driosauro Vamos começar pelo Driosauro E aqui temos aquele fundo 3D para poder mostrar o dinossauro na iluminação, tá? E a gente também pode tirar, para poder tirar a iluminação, o efeito de iluminação Mas eu recomendo usar sempre aqui a iluminação, porque é a forma que você vai ver o seu dinossauro dentro do jogo A outra novidade são os padrões de cor, tá? Os padrões da pele Todas as espécies possuem dois padrões, A e B, tá? A e B E eu vou mostrar aqui também a questão do crescimento A gente pode ver o crescimento do dinossauro e entender como ele vai ficar em cada etapa, certo? Eu vou mostrar sempre em adulto, que é no estágio da idade que mostra todas as cores, tá? Olha, eu coloquei uma cor aqui padrão para testar, para mostrar para vocês Olha, uma cor montada, e a gente tem toda uma possibilidade de cores Toda uma possibilidade de cores Você pode deixar o seu dinossauro da forma que você bem quiser, tá bom? Olha aí, uma infinidade de cores e os dois padrões, certo? Vamos agora para o próximo Agora temos o Y-Fodon O Y-Fodon que tem uma das maiores opções de cores, tá? Por ser mais similar a um pássaro, por ser similar a um pássaro, certo? E o Y-Fodon também, eu montei aqui uma cor padrão para vocês verem as possibilidades E olha, ele tem uma infinidade de cores possíveis Várias opções Certo? Olha aqui o corpo Então ele tem muitas cores, muitas opções E assim, você pode criar da forma que você bem quiser Certo? Vamos agora para o Paxefalossauros O Paxefalossauros A gente também tem o padrão A e B Olha aí, o padrão B do Pax Ele muda as manchas laterais para o topo do corpo Também montei uma cor padrão E a gente pode ir alterando da forma que quiser Tem muitas opções Até ele meio albino aqui, para quem gosta Os detalhes roxos, o que não é muito do meu agrado Mas é uma possibilidade Certo? Olha, então você tem aqui várias opções Várias opções Bem legal, bem legal E você pode ver todo o estágio, não lembrando? Você pode ver durante todo o estágio Ver como vai ser o avanço Também temos aqui a variação aqui Que são um pouco mais de detalhe Um pouco mais liso Então vai ficar aí por conta Quem quiser criar Certo? Vamos agora para o Stegossauro O meu predileto O meu predileto O meu predileto A gente também consegue trocar a posição Ver o que o crescimento E aparecendo as E olha aqui Agora a cor padrão dele Com o novo padrão Então ele muda aqui o formato Muda esse padrão bem avulso Para esse padrão mais fechadinho E também muda aqui as escamas E eu preparei uma cor aqui de terra Bem legal para ele Para mostrar para vocês Então a gente tem aqui Várias opções Várias opções E aqui na luz A gente consegue ver muito bem Como ele vai aparecer Olha Várias opções E aqui por baixo também E a gente também consegue sempre trocar O brilho E a saturação Das cores Então você também tem Um terceiro nível aqui De configuração Que vai Alterar ainda mais E tornar A sua skin Ainda mais única Certo Você também pode pausar a animação Pode pausar a animação Você pode importar Uma cor de algum amigo E você também pode Exportar a cor de algum amigo Então isso aqui também Vai ser muito útil Você pode salvar todas as suas cores Essas cores Elas são salvas localmente Então é bem importante Que você Caso Você corra risco De formatar o computador Ou o que seja Exporta as suas cores E salve todas elas Para você não perder Pois a configuração É bem específica É bem específica Certo Vamos agora para o nosso Último herbívoro Tá Último herbívoro Eu também preparei Uma corzinha aqui Olha E você consegue ver O crescimento Como ele vai acontecendo Bem devagar Tudo que vai aparecendo Olha aí Muito legal Então você consegue também Colocar cores aqui Diversas O Tenonta Ele tem uma Quantidade de cores Um pouco menor Então ele é um dos Que tenha cores Menos opções De cores Correto Tem menos opções Mas não deixa de ser Possível aí Encontrar uma cor bem legal O padrão de cor dele Aqui também Olha Muda bastante E aí ele aparece Com essas listras Nas costas Certo O padrão B dele Olha Essas listras nas costas Bem legal Muito bacana Agora vamos para os carnívoros Isso mesmo Vamos para os carnívoros Vamos começar com Carnotaurus Vamos começar com Carnotaurus Olha aí O crescimento Mais uma vez A cor padrão Aqui do Carnotaurus Também preparei Uma cor para vocês Diferente Olha aí Usei um vermelho E um laranja Mais claro E olha agora O padrão B Olha aí O padrão deu uma Leve Fugada na aparência Mas olha ele aí Ele fica todo Tigradinho Muito bonito Vou te falar Que é uma das minhas Prediletas É esse padrão B do Carno Muito legal E a gente tem aqui Uma opção Bem grande De cores por Carno O Carno Ele é um dos que tem Bastante opções De cores Muitas opções Mesmo de cor Certo E muitas cores Bem bonitas Olha aí Muitas cores Bem legais Olha Muitas opções De cores Para quem gosta Daquele Carnotauro Flecha Vamos ver se a gente consegue Fazer aquele Carnotauro Flecha Aqui Aquele Que a galera Curtia muito Olha aí Carnotauro Flecha De ouro Certo Então a gente tem Uma possibilidade Bem grande De cores Até na barriga Eu particularmente Não gosto muito Desse Carnotauro Dessa cor Mas a galera Curte muito Essa cor aí Lá do Legacy Não pode ser que vai gostar Tá bom Vamos agora Para o nosso Segundo Carnívoro Vamos para o Deino O Deino Crocodilo Magnífico Olha aí O crescimento dele E eu preparei Uma cor aqui Albina Tá Próximo do Albino Então para quem gosta Do Albino Olha ele aí Esse é o Deino Albino Certo O padrão A O padrão B Não vai mudar muito Porque não temos Muitas cores Mas agora eu vou mostrar Para vocês O padrão Com cores mais fortes Olha Esse é o padrão A Esse é o padrão A A gente já está Acostumado Correto Estamos acostumados E agora vamos ver O padrão B dele Olha Ele fica Todo manchado Muda todo o padrão De manchas dele Então Bem legal Também tem Algumas opções Boas opções de cores Mais voltadas Para o marrom E para o verde E algumas aqui Voltadas um pouco Para o azul Para o azulado Mas E está bem legal também Tem muitas possibilidades Bacanas Certo E aqui a gente consegue Ver Todo o processo Olha Algumas cores Só aparecem Depois de uma certa idade Então Às vezes você vai ficar Um pouquinho feio Quando você ainda é filhote Mas depois vai Vai ficar legal Tá bom Vamos agora Para o nosso Penúltimo dino O Vamos agora Para o nosso Penúltimo dino O piteiro Olha aí O piteirão Padrão Certo E agora O padrão B Do piteiro Então ele muda As manchas Das costas E das asas Principalmente Certo E eu também preparei Uma cor aqui Legal para mostrar Para vocês Preparei uma cor Bem legal Para mostrar para vocês Olha aí O padrão A E o padrão B Muito legal também O piteiro Que curiosamente A gente tem poucas Pouquíssimas opções Dos detalhes do macho Apenas três cores Tá Temos várias opções De corpo A parte principal A parte principal A parte principal A parte do flanco Temos várias opções Também Do corpo Para complementar Também temos Várias opções E a parte Da barriga Ali Da parte de baixo Certo A gente também consegue Ver ele voando Aqui no caso do piteiro Você consegue ver ele voando Você também consegue Pausar a animação Certo É um piteiro aí Que dá para ter a noção Também de como ele vai ficar voando Bem legal Detalhe bem curioso Certo A gente consegue ver aqui No 3D Olha ele com a iluminação Bem bacana E agora Último Mas não menos importante O nosso Uta Raptor Que eu vou te falar Ele também está Entre os meus Prediletos Tá Essa aqui É a cor padrão do macho A gente já está bem acostumado Em ver ela E aqui agora O padrão B Olha aí A gente está tendo aqui Um pequeno Às vezes na renderização Aqui olha Da cor Ela tem mais detalhes Mas vamos olhar aqui O padrão A Olha Bem bonito E verde Com esse vermelho aqui Bem legal Eu gosto bastante dele Olha Você pode fazer Uma infinita Opções de cores Aqui olha O Uta Ele tem aí Muitas opções Bastantes opções É um dos que mais tem também Então ele tem muitas opções Então aí a galera Que gosta de Uta Que com certeza É um dos Prediletos aí Do pessoal Olha ele Mais claro Mais acinzentado Muito bacana Tá Muito bacana E a gente segue testando Então qualquer novidade Vamos trazer Para vocês Tá bom Galera Esse aí Foi o apanhado geral Das skins Tá bom Qualquer novidade Qualquer atualização Vamos estar trazendo Não se esqueça Esse é apenas o primeiro vídeo Dessa série E vamos trazer Muito mais vídeos Para vocês Tá beleza galera Então não se esqueçam Se inscrevam no canal E se você quiser Ver mais de perto E ao vivo Cola lá Na nossa live E a gente vai Tirar todas as dúvidas Tá bom Galerinha Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau tchau E até o próximo vídeo